Cílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Vendo aqui tanta gente fazendo fotos profissionais no parque, rola isso direto no fim de semana, a gente pensa, o que não fazemos para ter aceitação social? Uai, alguma coisa mudou, não era assim? Provavelmente sempre foi, afinal, a gente é de manada, ser humano, então a gente sempre quer ser aceito. Mas com as mídias sociais, isso ficou muito mais evidente. A questão é, atenção se você não está fazendo gastos desnecessários ou coisas que nem são do seu interesse de fato, só para ser aceito pelos outros. Tchau, tchau. Tchau.